Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Jarle Andres, ao meu lado a senhorita Ray Andrade Esse é o LLM, começamos hoje, agora com mais um vídeo de indicações pra vocês, bem vindos E antes da gente ir em frente, é claro, se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações A gente tá muito feliz com as pessoas novas que estão chegando, a gente tá muito feliz com vocês que já estão aqui há muito tempo A gente tá muito feliz com o nosso querido amigo Vigia, que sempre que a gente vai gravar resolve aparecer Então, oi Vigia, dá um oi pro Vigia pessoal, comenta aqui, oi Vigia É isso pra você, ele fica feliz, já que ele sempre quer participar dos nossos vídeos, né? Bora pras indicações, antes que apareçam mais pessoas querendo participar Colete, dos mesmos produtores do sucesso Carol e com a direção geral de Para Sempre Alice Sem medo algum de errar, eu arrisco dizer que, apesar das falas simples e de às vezes soar um tanto quanto lenta Essa é uma das obras cinematográficas baseadas em fatos reais, mas reflexivas, a qual já tive o prazer de assistir Lançado no ano de 2018, classificado no gênero drama biográfico, mas que cenas bem elaboradas Esse filme estadunidense traz N questionamentos relevantes e uma única mensagem Nunca, nunca permita que lhe roubem a voz Henri Gautier Villars, ou Willy, interpretado pelo ator Dominique West É um crítico musical e escritor mediano, popular na França por trabalhos não muito significativos Voltados a elevar especialmente o ego masculino Porém, de 1901 a 1904, inesperadamente conhece a glória Devido ao estrondoso sucesso de quatro novos romances Que arrebatam os corações de milhares de mulheres no país Colocando-o no topo do topo da fama, praticamente da noite para o dia O maior problema é que, apesar de terem sido assinados e revisados por ele Todos os livros saíram da mente de sua talentosa e inexperiente esposa Sidney Gabrielle Collette Brilhantemente interpretada pela atriz inglesa Knetley Uma escamponesa repleta de sonhos secretos, mas refém de um sistema machista injusto E o que tende a ser mais injusto que não parecer digna de levar o mérito por algo criado por você Ou até pior, ainda receber o desrespeito de quem egoistamente vem se beneficiando às tuas custas Porque sim, além de usurpador, o cara também é absolutamente ingrato e manipulador Tendo-a na palma da mão fácil, inclusive topando tudo Tudo para que siga a inspirada e o dando lucro No caso, tudo é tudo para valer, com zero exceções O relacionamento dos dois é praticamente um negócio Detalhe, aonde somente uma das partes ganha A dele, lógico Eis que, quase às 45 do segundo tempo Entra em campo Missy Uma mulher livre de amarras que costuma tocar a vida Vestida de homem Sendo nitidamente mais decente e desejável do que a maioria Ou, clique que faltava para a nossa protagonista acordar finalmente E, ha, eu também não posso contar o spoiler todo, né, senão perde a graça Só adianto que Colette está disponível na net dublado Não é nenhum candidato ao Oscar Mas merece sua atenção, com certeza Principalmente se você curte temas inteligentes de época Não sabendo como procurar Manda um e-mail que a gente te dá uma ajudinha, tá certo? Olha aí o endereço na descrição do vídeo Mais simples que isso Apenas você já ir deixando seu like Enquanto eu continuo daqui Vera Uma menina em busca de um lugar no mundo Um mundo que talvez não esteja pronto para tê-la Nesse dramático filme brasileiríssimo do ano de 1986 Vera, interpretada pela consagrada atriz Ana Beatriz Nogueira É uma adolescente órfã Que passa até então a maior parte da existência no internato Começando a desenvolver ali Aos poucos uma personalidade masculina E mal vista por muitos Especialmente a julgar pela época, né? Eis que alcançar a maior idade E tendo pela primeira vez que por conta própria Dar um rumo a sua vida Já que não poderá continuar no mesmo lugar Ela conta com o apoio do professor Paulo Interpretado pelo eterno Raul Cortez Um homem bom que a ajuda a conseguir um emprego E uma nova perspectiva É quando conhece Clara Vivida pela bela Aida Lehner As duas se tornam grandes amigas E consequentemente algo mais Até que Vera decide querer ser vista por todos como se sente Um cara Principalmente por Clara Travando uma luta externa e interna por isso Já que Clara não aceita Bateu a curiosidade? Pode-se encontrar o filme no Youtube Não tem erro Vamos deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Próximo filme Você não pode vir trabalhar vestida desse jeito A Isolta acabou de me ligar Para comunicar que você não pode continuar trabalhando na biblioteca Precisava vir vestida assim, desse jeito? Um dia Quando eu juntar grana suficiente Eu vou fazer uma operação Diferente de tudo que já mostramos aqui Essa história se passa em Tóquio E é uma adaptação teatral de um mangá Que para quem nem faz ideia do que seja Se trata de uma espécie de revistinha em quadrinhos do Japão E a Gatikimini Naru Que em português significa Eu serei você E para alguns eu posso me apaixonar por você Conta o dilema de Yukoito Uma adolescente em crise interna Por dar-se conta de que é diferente da maioria das outras meninas de sua idade Isso porque Em seu último dia no ensino fundamental É pedido em namoro por um rapaz O qual sempre acreditou amar E ao oposto de suas amigas Que dariam a vida por uma declaração amorosa A altura da que recebe Ela não sente absolutamente nada Passando a se questionar Se é anormal Ou se carrega algum tipo de problema de insensibilidade Eis que por acaso testemunham fora E descobre que não é a única do colégio Que anda recusando os favores do cupido Pelo contrário A jovem Toko Nanami A popular presidente do conselho estudantil É mestre em dar nãos categóricos Em todos e em qualquer um ou uma Que ouse lhe abrir o coração É quando Yu decide se aproximar Afim de obter conselhos De como dispensar seu pretendente Sem magoá-lo Mas Para seu choque Nanami acaba se apaixonando por ela E... Ah Se eu contar perde a graça Então parei O máximo que posso adiantar É que o filme Que na real Como falei antes Não é bem o filme E sim uma adaptação de teatro Com formato de um É mega fofinho Tá aí Essa é a palavra que melhor define Ele é fofinho E se você gosta de enredos orientais Ao fim desse vídeo Já pode conferir Na íntegra No próprio Youtube E se tiver dificuldades Na busca Basta pedir uma focinha Via e-mail pra gente Segue o link na descrição Uma pequena curiosidade Há também um anime Com as personagens Super bem feito E disponível na plataforma Para quem aprecia Desenhos animados Basta pesquisar Que não tem erro Alguns até dublados Bacana né União do mal E já que estamos falando De adrenalina Li é uma habilidosa Profissional do crime Que com a ajuda De sua irmã Sui Trabalha do lado errado Da força Por grana E não é grana pouca não Viu A dupla Costuma dar um Trabalhão daqueles Para a polícia chinesa Porém Com a chegada Da detetive Hong Algumas coisas Prometem mudar Um verdadeiro clássico Do ano de 2002 Com uma hora E 51 minutos De duração União do mal Que recebe o título Original de close Pode ser encontrado Na internet Dublado Ou legendado E super recomendo Mas se você já assistiu Comenta aqui pra gente Que achou E aí já estão falando Os idiomas dos filmes orientais Confessa aí pra gente Confessa aí pra gente Gente é irresistível A gente começa a assistir Esse tipo de filme Quando vê a gente Já tá querendo falar igual a eles Já tá querendo ter a cultura Parecida com a deles É muito interessante isso Como a diversidade Como a diversidade pelo mundo Vem atraindo a atenção de todo mundo E aos poucos Tudo vira uma coisa só Todo mundo quer estar no mesmo quadradinho Todo mundo E a gente percebe O quanto a gente é parecido Ao mesmo tempo Que a gente é muito diferente Das pessoas Mas a gente quer estar perto Então É isso Esse tipo de filme Serve pra isso Pra aproximar a gente De outras culturas E fazer a gente entender O quão rico é o mundo Então Até o próximo vídeo Deixe as suas indicações Aqui De filmes Que vocês gostariam Que a gente falasse De séries De webs De Enfim De temas de filmes De temas de vídeo Que a gente vai ler tudo Com muito Com muito 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 carinho Isso aí Isso aí Até o próximo vídeo E já Tchau Tchau